O ministro da Fazenda fez a abertura do terceiro seminário do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais de Direitos Tributários. Especialistas e técnicos do governo discutem o aperfeiçoamento da atuação do órgão no julgamento de contestação de impostos por parte dos contribuintes. Henrique Meirelles voltou a afirmar que o país saiu da maior recessão da história. Segundo ele, dados recentes comprovam a retomada do crescimento da economia. O Brasil já tem, há vários meses seguidos de criação de empregos, depois de termos visto a destruição de empregos enorme. Nós tínhamos já crescimento no varejo, crescimento do setor de serviços, tínhamos um crescimento muito forte no primeiro trimestre do ano do produto, do PIB. No segundo trimestre, o PIB, segundo medido pelo Banco Central, teve também um crescimento positivo e nós temos já previsões, de fato, cada vez mais consolidadas de um crescimento que vai se acelerando durante o correr do ano. O governo está empenhado na aprovação do novo texto do Refis, o Programa de Regularização das Dívidas Tributárias com a União. Henrique Meirelles disse que as negociações com o Congresso Nacional prosseguem e que a regularização das dívidas é importante para as empresas e para o país. De um lado é importante viabilizar o pagamento dos impostos por todas as empresas que estão em dificuldade. Por outro lado, é importante ficar claro que a empresa faz uma boa administração do seu próprio negócio pagando os impostos em dia. Não se pode dar benefícios para quem atrasa ou não paga os impostos em detrimento daqueles que estão pagando em dia. Obrigado.